E amanhã o dia do fico, completa 200 anos e para comemorar, um concerto acontece em frente ao Palacete Maçônico que fica na Rua do Lavradio. O palácio que foi construído em 1830 abre para visitas em março. O Palacete desperta curiosidade de quem passa por este trecho da Rua do Lavradio na Lapa. A construção é do século XIX. Por muitos anos, somente quem pertencia a um grupo reservado podia atravessar o portão. Na entrada, dois grandes painéis dourados exibem os símbolos da maçonaria. As escadas levam a 11 templos, entre eles os mais antigos do rio e do país. Espaços cheios de símbolos, segredos e mistérios. Que já foram frequentados por homens muito poderosos, como vários ex-presidentes e políticos influentes, começando por José Bonifácio. O patriarca da independência foi grão-mestre, o posto mais alto da maçonaria. Título que também foi concedido a Dom Pedro. Este era o trono usado pelo primeiro imperador do Brasil, quando ele comandava as sessões da loja maçônica, que funcionou no Palácio da Quinta. Os integrantes da maçonaria participaram de momentos importantes do país, como, por exemplo, o Manifesto do Dia do Fico, a Independência, a aprovação da Lei Áurea, o fim da monarquia e o começo da República. Agora, eles querem dividir esta história com toda a população. A previsão é oferecer visitas guiadas a partir de março. O público poderá conhecer os templos e espiar esta janela arqueológica, que mostra o interior da parede construída há mais de 150 anos. Na biblioteca, documentos raros, quadros com retratos de Dom Pedro e de José Bonifácio, e um biombo que pertenceu à Princesa Isabel. Temos um acervo extremamente interessante, importante, e que a maioria da população não tem acesso, não conhece, nem sabe sequer que existe. Então, a nossa intenção é dividir esse conhecimento com a população. Aliás, o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado. Neste ano, o Grande Oriente do Brasil comemora 200 anos de fundação. E as celebrações começam amanhã, em homenagem ao Dia do Fico, quando a data também completa dois séculos. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens de Portugal para retornar à Lisboa. Os maçons apoiaram esta escolha do futuro imperador. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.